Música Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui, passa pela minha casa Faz da minha casa, Samaria Senhor como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das da água viva Senhor como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das da água viva Eu quero a fonte, chega de cantar-luz Eu quero a fonte, chega de cantar-luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam E clamar Música 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 Que a Deus realize na sua vida As bênçãos gloriosas Derrame das janelas dos céus Bênçãos sem medidas Sobre a sua vida Queridos, eu quero pedir para você Se inscrever aqui no canal É tão fácil Não paga nada Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho E recomende esse canal a outros irmãos e irmãs Para que eles também sejam edificados pela palavra Amém Eu quero pedir que você coloque aí na descrição do vídeo Ou nos comentários da live Coloque O seu pedido de oração Nós vamos levar para Israel Para a terra santa Para orar por você e pela sua família Amém amados Nós queremos trazer uma palavra de Deus Que está aqui Em Mateus capítulo 18 Versículos de 21 a 35 Olha o que diz essa palavra Mateus 18 Versículos de 21 a 35 Então Pedro Aproximando-se dele De Jesus Lhe perguntou Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão contra mim E eu hei de perdoar Até sete vezes Respondeu-lhe Jesus Não te digo que até sete Mas até setenta vezes sete E Jesus narra aqui a parábola Do credor incompassivo A partir do versículo 23 Dizendo Por isso O reino dos céus É comparado a um rei Que quis tomar contas A seus servos E tendo começado a tomá-las Foi-lhe apresentado um Que lhe devia dez mil talentos Mas não tendo ele com o que pagar Ordenou o seu senhor Que fosse vendido Ele, sua mulher, seus filhos E tudo que tinha E que se pagasse a dívida Então aquele cevo Prostrando-se Reverenciava Dizendo Senhor Tem misericórdia comigo Que tudo te pagarei O senhor daquele cevo Pois movido de compaixão O soltou E o perdoou Sua dívida Saindo Saindo porém Aquele cevo Encontrou um dos seus concevos Que lhe devia Cem denários E segurando-o Sufocava Dizendo Pago o que me deves Então Seu companheiro Caindo-lhes aos pés Rogava-lhe dizendo Tem paciência comigo Que eu te pagarei Ele porém não quis Antes foi encerrá-lo Na prisão Até que pagasse a dívida Vendo pois Os concevos O que estava acontecendo Ficaram tristes E foram revelar Tudo isso ao senhor Então o senhor Daquele concevo Chamando-lhe A sua presença Diz-lhe Cevo malvado Perdoei-lhes Toda aquela dívida Porque me suplicastes Não devias tu também Ter compaixão Do teu companheiro Assim como eu tive Compaixão de ti Indignado Seu senhor O entregou Aos verdugos Até que pagasse Tudo que ele devia Assim vos fará Meu pai celestial Se de coração Não perdoares Cada um A seu irmão Deus também Não perdoará Glórias a Deus Há uma passagem Muito bela também Em Marcos No capítulo 11 Quando Deus diz Que quando estiver orando Lembre-se Se tem alguém Que você deve Perdoar Ou pedir perdão Porque o pai Celestial Nos perdoará A partir do momento Que nós também Vamos perdoar Essa mensagem É uma mensagem Muito forte Para o seu coração Nesta manhã Eu queria lhe mostrar Um vídeo De Jesus Cristo Conversando com Pedro Para você entender melhor Preste atenção Que eu vou rodar agora Esse vídeo Que vai lhe ajudar A compreender Essa história Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão Contra mim E eu lhe perdoarei Até sete Não te digo Que até sete Mas Até setenta Vezes sete Por isso O reino dos céus Pode comparar-se A um certo rei Que quis fazer contas Com os seus servos E começando A fazer contas Foi lhe apresentado Um que lhe devia Dez mil talentos E não tendo ele Com o que pagar O seu senhor Mandou que ele E sua mulher E seus filhos Fossem vendidos Com tudo Quanto tinha Para Que a dívida Se lhe pagasse Então aquele servo Prostrando-se O reverenciava Dizendo Senhor Seja generoso Para comigo E tudo Te pagarei Então o senhor Daquele servo Movido De íntima compaixão Soltou E perdoou-lhe A dívida Saindo Porém Aquele servo Encontrou Um dos seus Conservos Que lhe devia Cem dinheiros E lançando Mão dele Sufocava-o Dizendo Paga-me O que me deves Então seu companheiro Prostrando-se A seus pés Rogava-lhe Dizendo Seja generoso Para comigo E tudo Te pagarei Ele porém Não quis Antes Foi Encerrá-lo Na prisão Até que Pagasse a dívida Vendo Pois Os seus Conservos O que acontecia Contristaram-se Muito E foram Declarar ao seu Senhor Tudo o que se Passara Então O seu Senhor Chamando-o A sua presença Disse-lhe Servo Malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Por que me suplicaste Não devias Tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia De ti Indignado Seu Senhor O entregou Aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim Vos fará também Meu Pai Celestial Se do coração Não perdoardes Cada um A seu irmão As suas ofensas Aqui nós podemos ver Jesus ensinando a Pedro Que se o nosso coração Não for capaz De perdoar Quem nos fere Deus também Não perdoará Os nossos pecados Deus diz assim Se você perdoar Será perdoado Porque com a mesma medida Que julgares Serás julgado Uma das coisas Mais difíceis É verdadeiramente Perdoar Quem nos fere Perdoar É lembrar Do que aconteceu Sem guardar Nenhum rancor Perdoar É esquecer Aquilo que se fez Porque você vai lembrar E é como se nunca Tivesse Vivido Aquela realidade Em sua vida Aprendendo com Deus A gente será mais feliz Porque Deus tem Coisas maravilhosas Para realizar Na minha E na sua vida Vamos orar agora Vamos pedir a Deus Um coração Perdoador Vamos dizer Para Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Seu nós queremos Pedir um coração Manso Meio Generoso Um coração Perdoador Pai Nós queremos Pedir que o Senhor Faça uma transformação Em nossas vidas Arrancando Do nosso peito Do nosso íntimo Toda a lembrança Que nos faz sofrer Oh Deus Toca Deus Temos no coração De cada um de nós Nos aperfeiçoando Nos enchendo De alegrias Porque Pai querido Deus amado Nós precisamos sim Precisamos Dessa transformação Que vem do Senhor Nos dá Pai querido Um coração Igual o teu Um coração Capaz De lembrar De tudo Sem reviver E sem sofrer Um coração Capaz De verdadeiramente Perdoar Para se libertar Das amarras Da alma Visita Pai Cada coração Esta manhã E realiza O teu milagre O milagre Do perdão Para receber A multiplicação Abençoa Paisinho querido Cada família Que nos acompanha Cada casal Que nos acompanha Que as mágoas Entre os casais Sejam esquecidas Para que possam Viver o sobrenatural Do teu santo espírito Deus Que a família Que se feriu Se perdoe Se aperfeiçoe Para viver Na tua presença Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem a tua obra E se enche Da tua presença É o que pedimos Meu pai Que o Senhor Abençoe cada um Que tem voto E propósitos Com a casa do pai Que oram Por esta obra E pede oportunidade Para ajudá-la Enche-nos Do teu poder E não deixa Faltar o teu pão Em nossas vidas Assim agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Paizinho querido Amados Queridos do Senhor Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Deus abençoe A sua vida Poderosamente Um abraço carinhoso Nas nossas ovelhinhas Fiquem na paz do Senhor Inscreva-se aqui no canal E compartilhe Essa mensagem Essa oração Com o maior número De pessoas Que você puder E Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Amém Amém